Bola colocada na frente, olha o Neymar, ele contra o Bustinza, o Neymar leva melhor, ganha o Neymar, tem o Pedro chegando ali dentro da grande área, olha o Neymar na carretilha, na frente da torcida do Bilbao, os jogadores vão pra cima do Neymar, o Ezeita chegou ali, botou o dedo na cara do brasileiro, o tempo esquenta, o tempo ferve, eles não gostaram nada da carretilha do Neymar, o Ezeita tá inconformado, torcedor do Bilbao, o Xavi abraça o Neymar, protege o brasileiro, vai tirando o Neymar ali do meio do fogo, olha o Ezeita, indignado o San José também, o Ito Raspe, o Daniel Alves toma as dores, o tempo fecha na final da Copa do Rei, o Xavi com toda a experiência que tem, 35 anos de idade, até o Miquel Rico que já tava no banco descansando levantou, olha a confusão ali, a discussão bate boa com o Williams, que vem ali, olha aí a tentativa da carretilha, o tempo esquentou no finalzinho do jogo aqui no Camp Nou, e foi na frente da torcida do Atlético Bilbao, hein, Calçadinho? Na frente, mas eu tô tentando entender o que o árbitro marcou, porque o Neymar é barrado com uma falta, e ele marcou falta do Neymar, é... Esse juiz, quando é pra dar vantagem, ele não dá, quando é pra... ele tá dando cató amarelo agora ali, olha... Pode se discutir, aqui, assim, na Europa, na Espanha, isso daí, eles não aceitam. A gente tá acostumado a outros tipos de dribles e a gente aceita isso, eles não aceitam. E aí E aí